Bom dia galera! Obrigado a todos os inscritos do nosso canal! Ah tá, vamos lá! Olha quem tá aí o serrote doido! Ei! Foda a frega! Oi? Quem é vivo aparece! Quem é vivo aparece! Quem é vivo aparece! E aí Vem! E aí, chefe, beleza? Tranquilo. Cadê o tio, pa? Ele falou que tomou uma BD e tá frio ontem, né? Pior que esse vídeo vai para o YouTube, doido. É um serrote aqui, ó. Serrote. É um serrote aqui. Serrote, serrote. Serrote tá aqui, tio. Serrote tá aí, né? É um serrote aqui. E aí, quem é que manda em casa? Quem é que manda em casa? Quem é que manda em casa? Não, é a mulher. É a mulher, é? É a mulher que manda em casa, é? Mulher, é a mulher que manda em casa. Tem também? Ah, tudo bem. Tem também. Sim. suis아.